Vamos Beto Moreno e Marci, aqui no Golia Júnior e Amigos, nessa quarta-feira, dia 10 de dezembro de 2014. Eita maravilha! Simbora então! Essa música é a música do Gol Quadrado, né? Gol Quadrado! Gol Quadrado! Caxotinho, né? É o carro, tá gente? Saí com o meu Gol Quadrado, 1.8, turbinado, liga, leve o som pesado, e arrancada das 150 bancos reclinados, GPS, CD, Play, DVD, farol, xenon, de neblina, termoclin, vidro, cumei. E a pleboisada de high-looks, a maroc, mioli, paga um pau, isso é normal. E a mulherada da piscina logo vem me dar mole, e vem dançando, vem quebrando, todas se deliciando, o clima tá esquentando e todas se deliciando. É gol, é gol, o quadrado de mulher está lotado, sou artilheiro, dia de feriado. Gol, é gol, o quadrado, mulherada, minha espera, no final de semana, eu corro pra galera. Aham. Aham. Uhul. Bom também. Saí com o meu Gol Quadrado, 1.8, turbinado, liga, leve o som pesado, e arrancada das 150 bancos reclinados, GPS, CD, Play, farol, xenon, de neblina, termoclin, vidro, fumei. E a pleboisada de high-looks, a maroc, mioli, paga um pau, isso é normal. E a mulherada da piscina logo vem me dar mole, e vem dançando, vem quebrando, todas se deliciando, o clima tá esquentando e todas querem provar. E vem dançando, vem quebrando, todas se deliciando, o clima tá esquentando e todas querem provar. É gol, é gol, o quadrado de mulher está lotado, sou artilheiro, dia de feriado. Gol, é gol, o quadrado, mulherada, minha espera, no final de semana, eu corro pra galera. Eu corro pra galera. Simbora de gol quadrado, né? Eu já tive um gol. Cheio de mulher. Foi o primeiro carro que eu tive um golzinho quadrado em 1980. Eu saía do centro e ia pra Praia de Cambori, com o som ligado, na época do Hollywood Sportline, né? Só que as musicão... Nossa, eu tava bafando. Olha isso, aproveitando, eu quero mandar um abraço lá pra Bahia, né? Opa! Pra Bahia, né? Que meus familiares são de lá. Especialmente por essa música que a gente acabou de cantar, Gol Quadrado, tô parecendo mel, Hot Hot, né? Que você vai cantar, não, você vai cantar o Hot Hot. Vou cantar ela. Não agora. Kennedy Souza, né? Que é o meu irmão, compositor, muito bom. Kennedy Souza, aquele abraço. Como é o nome dele? Como é o nome dele? Kennedy Souza. Quem? Kennedy Souza. Kennedy Souza. Isso. Grande música. Meu camarada, gente boa demais, muito bom. Um abraço aí, pra minha Bahia, hein? Ah, garoto. Dá pra desligar? Ai, ai, pode sentar agora, Marcinho, eu sei que você tá tudo pra sentar, mas voltando aqui ao nosso papo de música, né? Aí agora, o que tá em moda hoje é o Arrocha, né? É o Arrocha, né? O Arrocha... Olha, garoto, vocês chegaram a cantar pagode na época do pagode? Olha, Golido, na verdade, quando eu comecei mesmo, quando eu comecei a tocar violão, eu comecei com pagode. É? Só que se você mandar eu cantar um pagode hoje, assim, tem muito tempo que deu.